As corridas de resistência no final dos anos 2010 foram uma era de saltos históricos na tecnologia do automobilismo. Duas classes lendárias resumiram a variedade e a ferocidade desta era. Na classe GT, as marcas icônicas trouxeram suas próprias plataformas, autores e tecnologias distintas para a pista, criando um grid diversificado e colorido de carros. Os organizadores usaram o equilíbrio de desempenho, ou BOP, para garantir que a corrida e as rivalidades fossem acirradas. Os carros da categoria superior LMP1 apresentavam sistemas híbridos que combinavam combustão interna com motores elétricos e recuperação de energia para aumentar o desempenho acima de mil cavalos. Isso quebrou recordes e, ao mesmo tempo, reduziu o consumo de combustível. Com enormes orçamentos de fábrica, tecnologia de ponta e velocidades recordes, este foi o pináculo das corridas de resistência. Relâmpada de féminha E resolveu o impoidade ser efetivo? A corração 3c e 11g da futebol Embr decrease onde movimento e nível de livedesa, A corração, a corração, o tempo, a corração, a corração de energia, A corração de energia é a corração. Algebra 1. O tempo, 1, o tempo, Amém. Amém. A última curva de 180 graus de Seabring, a Sunset Band, é rápida e irregular, então é crucial que você trace uma linha limpa e suave nela. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Última volta. Vamos lá. Tchau. 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 Ótimo trabalho hoje. P2. Tchau.